O Presidente do Parlamento Nacional 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 na norma capital de desenvolvimento, a maioria, cada 50% acontece no terceiro ou no quarto trimestre. Também seja o que também acontece. Também, o que só em vida, o orçamento irá periodicidade anual dele, lá hoje, plurianual, não irá só em cego, contrato barato e a duração dinâmica dele. Quando irá fazer o contrato armado, tem que irá no processo a produzir a medita. Experiência operacional de todo o data de ciclo aprovisionamento, o anira envolve o concurso público, precisa mínimo fulano. Surar o si, o anira ao preparação e especificação do assinatura contrata. Rua, ajustamento, que a transferência interna, que a vaira, e a instituição do truco, a maioria, que entre 30% e 40%, acontece no terceiro ou quarto trimestre. Também, o que acontece? Da lei de TAN, também tem o orçamento irá periodicidade anual dele, lá hoje, plurianual. Quando irá montante o orçamento irá categoria ida da conselho utiliza outro, mas quando irá lá a transferência da categoria, que há tempo, cego, tuirá necessidade de instituição, não irá ter o orçamento servido da Cofre do Estado. E da lei, pela reflete, falta capacidade de planeamento, que capacidade atua antecipa, por si, a instituição de ida, mas vemos periodicidade anual, irá alocação ao orçamento, lá for flexibilidade para gestorcire a atua planeia e implementação na atividade, durante o período de 2ª e 2ª e 2ª e 2ª e 2ª e 3ª. que vai realmente o que, primeiro, o label de polvo pelo orçamento é co-prestável, no segundo, aproveita o orçamento é disponível, pode haver atividade e não ir mais, se dá o que irá garantir o financiamento. Todo mundo, a execução da despesa, trabalhamento, o cash, montante, por RIO, que arremessam o 40% ou 50%, irá instituição no troto, acontece no 4º trimestre. Tão sana que não acontece. Para além do orçamento, lá os plurianual, contabilidade, por base da caixa, da cash basis, ou modified cash basis accounting, lá permite raro pagamento, ou em ira do ONAP, que não fiscalmente, mas que o contrato assina ONAP, no cessante a serviço, para obra e a ela processo de finalização. Também a limitação da NEC, moço dívidas não financeiras, pagamentos precipitados, no pagamento dos indivíduos. NB, comissão C observa, e a relatória, para ser, até 2015. Evidência, que a BTM de ONAP, é tudo uma ITA, fator sistêmico, todo o debate importante, que é a ITA, e a gestão de finanças públicas. ITA, orçamentação, ou base da Input, desculpa, coflexibilidade, no perspectiva plurianual, que a Lio positiva ainda. Terceiro, contabilidade, é uma base da taxa, que a cash basis, que a modified cash basis accounting, não é que ela permite, transação, para pagamento, no ano 31 de dezembro, não é que ela fazê-lo, para as assets, no liabilities, que a ativos, não passivos, e a gestão financeira, entre os Estados Unidos. Fator sistêmico, e a influência voto, e a qualidade da execução, orçamenta geral do Estado, na BSAI, preocupação, subjacente, da recomendação, SIDA, na BMA e do CID, Câmara de Contas, no nosso, o CID, comissão C, e a SIDA, na relatória, no parecer, com a nova conta, geral do Estado, ou 2015. Aliás, preocupação, direto, maior uma queda, do CID, em 2011. A realidade, se o fator sistêmico, do LUNE, solução sistêmica, não sistemática, para o problema, qualidade da execução, do orçamento, precisa de o BUSI, introdução. Primeiro, orçamentação, plurianual. Segundo, orçamentação, o básico, o programa, para performance, bays, e o marketing, não sei, a tua alacântica. Senhor presidente, destinos deputados, povo timor-leste. Tamba consciente, cada precisa, acomoda, conteúdo, recomendação, vira com a BMA, do Tribunal de Recursos, no Parlamento Nacional, livre-se revisão, da política atual, e a sistema de gestão, finanças públicas, liu-liu, e a componente de despesas, uma caleção parte, a nossa reforma fiscal, na BMA, o relato da 1, sexto, governo, Rahu introduz, Iretina 2015, elemento balão, com sua orçamentação, por programas, Iretina 2016, não sei, se continua, Iretina 2017, o de completa, está na instituição, BSI, RACON, sexto, governo, Rahu, Mosque, em 2015, Rahu, consulta, Rahu, peritos internacionais, instituição, ao Estado do União, inclui, comissão, seja, o Parlamento Nacional, sociedade civil, académicos, o parceiro, desenvolvimento, SIDA, que prepara o roteiro, ida, a orçamentação, por programa, na Bconselho de Ministros, da prova, Tirona, e o Rússia, resolução, ida, que desraia, a reforma, sistémica, e sistémática, na BSE, ajuda, a Loura e Timor-Leste, a orçamentação, execução, na responsabilização, orçamento do Estado, com qualidade, na média, privada, aproveita, viva, ida, né, a tomosa, agradece, contribuição, comissão, CME, o de Halorico, Liudano, roteiro, né, resolução, do verbo, deve, aprova, roteiro, orçamentação, por programas, a moça, mós, grupo, trabalho, ida, deve, envolver, dirigente, ministério, relevante, ruto, o de Liliana, plano, implementação, para roteiro, né, e, a, dinamina, larga. Componente importante, do que se roteiro, né, na que, revisão, o quadro legal, no de Vigora, e a área de gestão, finanças públicas, revisão, no DEMED, sem incluir, revisão, o leio, orçamento, na gestão, financeira, no regulamentação, de Iracrede, relevante, decreto, lei, aprovisionamento, no contratos públicos, no se preparamos, quadro legal, para contabilidade pública, iniciativa, iracrede, noto, sem acomodamos, recomendação, específico, Sira, Rússia, relatório, no parecer, Câmara de Contas, na Comissão C, na BMA, Interestabu, Ucifina, 2011. Senhor Presidente, distintos deputados, povo de Moro Leste do Nome, molo, catrofomata, intervenção, e também, a cara que nos convida, e te voto, a torrar eficaz, qualidade e despesa, Estado Unido, liuliu, Rússia, perspectiva, eficiência, no eficácia orçamental, na BT.2, artigo 145, e construção artélica. Pergunta, Nader Belmoso, marcada, orçamento do Estado, 2014 e 2015, eficiente, no eficaz, do Nicalan? O ensaio, passou da deficiência, no eficácia, e a despesa pública? Teoricamente, e a gestão, na administração, e da Hala, para uma eficiência, o Emira, e que consegue, produz, resultado, Tiet, no Barac, por recursos, o Ituano, no bot, na B, e da Hala, pelo categorismo, da eficaz, ou emira, e da atingir, dunho objetivo, na B, e finita, e a honra. E ele é conceito, eficácia, no eficiência, significa, Hala, bot, na B, e da L, e da atingir, o objetivo, na traça, e eficácia, e o lucidá-la, para meios, para método, na B, e da eficiência, e da despesa, na Universidade, do Hala, e atingir, em 2014, no 2015, L, e da atingir, dunho objetivo, eficácia, no produz, dunho, boa, para a qualidade, e colar. Infelizmente, sistema, declaratório de contas, modelatório de despesas, na B, horas, neb, e da IA, se já permite, e da Hala, análise, con a bar, no super, eficiência, no eficácia, e despesas públicas. O Angira, e da Rua, implementa, na lozona, orçamentação, por programas, com indicadores, desempenho, em B, definido, de dia, tu, e da B, roteiro, definido, de ano, e da C, velha, de G, da Né. Enquanto, o Itarraca, com a direção de Navar, relatório de implementação, plano, ação anual, desse governo, belasai, contida, a muito, por resultado, agregado, o si, inquérito, assurbe, na B regularmente, instituição, estado de Aná, anessando, por exemplo, inquérito, com a Navar, qualidade de Mures, no censo, e na população. Relaciona, a verificácia, na eficiência, e despesa pública, e a opinião, a nossa república. Na época, também, a realidade, na que acontece, que a TINAM, se não o resíma, e na Lara, onde a detecata, por exemplo, governo, Fretlini, no CNRT, na Hále, botida, e a TINAM, se não o resíma, e na Lara, que aumenta o NB, diferença entre o NB, e o NB, etc. Mas, que tem esse sistema relatório, se dá o que permite, e tem, a tudo, eficiência, na eficácia da despesa pública, dados, agregados, o si estudo, se irá remençar, inquérito, com a Navarquia, para a população, no padrão de vida, a tudo, que ataca nível, na qualidade de Mures, população, e a TINAM, 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 por exemplo, Esperança Mures, aumenta, a TINAM, e a TINAM, e a TINAM, Rússia, 59 anos, de 2002, atinge, redução, em 50%, e a TINAM, e a TINAM, e a TINAM, e a TINAM, população, 75%, marqueta, no acesso da eletricidade, e compara, 36%, e 2007, 60%, marqueta, no acesso da saneamento, e compara, 42%, e 2007, resta raça, Eman, e memória, e a TINAM, da pobreza, e ominho, 50%, e 2007, mais 42%, o porcentagem, Eman, e a família, e a TINAM, e o acesso, aumenta, 60%, e a TINAM, em 2007, vai 75%, uma qualidade, pavimento, no dia, aumenta, 69%, para 52%, дado e fila, em 2, Sra. Presidente, Distintos Deputados, O povo de Moleste, Na torramenta, 6º Governo Constitucional, mas consciente da data, muda parte do seu processo de construção que tem estado em uma salvação de renda e que seria de eficiência para o sistema de gestão de finanças públicas, no item é capacidade institucional para recursos humanos, saída de renda. Mas que não é, saída de renda e renda e renda a renda e renda, incluímos nesta 2014 e nesta 2015, precisa ser motivo orgulho de Timorã-Leste, que é a reação de reconhecer cada sacrifício de Timorã-Leste, a muito, o fundador de estado Timor-Leste, na verbal, enture e a canaleta agora, Sira Hala, durante a finança de operação de lima e o processo de construção de estado em uma salvação de renda, lá e lá, nós, não precisamos de apoio, incluímos, apoio, livros, debate, franco, mas construtivo, na breve, há ainda a mente, você governou mine e esse salatório vindo, a nessa parte, você fiscalização, você uma fúcula, Obrigado, Wayne, para entregar a atenção e a mídia disponível na defunção do Brasil.